Meu nome é Vera Bassoi, a minha sócia Andréia Canachiro Cussiol. Nós duas trabalhamos juntas oferecendo cursos de constelação familiar sistêmica e também oferecendo cursos de constelação individual, que é uma técnica desenvolvida por mim mesmo. A arte de fazer milagres na sua própria vida implica em alguns itens que nós vamos ver no simpósio. As leis sistêmicas como pilares do relacionamento humano, as dificuldades que surgem na vida, os vínculos invisíveis, transgeracionalidade, as constelações familiares como recurso de cura, o salto quântico da cura, um milagre para além do indivíduo. Para nós, a doença é simplesmente um falar do nosso corpo. E com o auxílio da técnica das constelações, a gente pode interpretar qual é a mensagem que uma dificuldade na saúde pode nos trazer. Pretendemos trazer a vocês no nosso workshop a consciência de que o amor que nos adoece é o mesmo amor que cura. Quem é a fonte da nossa vida? Recebemos a vida através dos nossos pais. Como recuperar a saúde nos reconectando com a fonte da nossa vida. Vocês terão dois momentos conosco. Um comigo na palestra no simpósio e outro com a Andrea no workshop onde vocês poderão presenciar uma constelação. Quem sabe você será o escolhido. Esperamos por vocês. Nos vemos em breve. Um grande abraço.